Atenção mulher, quero ver tu descer aí Vem pra movimentação Vem pra movimentação Assim ó Ninha mandou tu ser gostosa Ainda cê braba na mamada Ninha mandou tu ser gostosa Ainda cê braba na mamada Tô foda desavisada Deita, deita dela na cara Tô foda desavisada Deita, deita da na cara Tô foda desavisada Deita, deita da na cara Tô foda desavisada Deita, deita da na cara Sujou parte do cabelo Aí ela ficou volada Sujou parte do cabelo Aí ela ficou volada Tomaz, Tomaz Na boca ela perde leite Tomaz, Tomaz Na boca ela perde leite Senta no tubo de leite Rebola no tubo de leite Na boca ela pede leite Fica de quarto, bota a mão no soco, eu te taco o peru que eu sei que tu gosta Fica de quarto, bota a mão no soco, eu te taco o peru que eu sei que tu gosta Então vem na disposição, garganta seu maridão Então vem na disposição, garganta seu maridão Leitada, desavisada, acelera seu coração Leitada, desavisada, acelera seu coração Mamo garoto, o jeitinho batendo com ele na cara Cretina, ordinária Toma leite e ainda faz cara de safada Cretina, ordinária Gosta tá boca na rola, deixa de nojinho um bobo Eu sei que você gosta disso Então chupa essa cachorra, chupa essa cachorra Chupa essa cachorra, vem com a língua pra fora Lambendo a cabeça da minha roupa Chupa essa cachorra, chupa essa cachorra Eu vim com a língua pra fora Lambendo a cabeça da minha roupa Pelas barbas do profeta Verdina D Agora o Cod Sheik vai mandar pra ti É a união dos amigos